Gazetaweb.com. Agora o assunto aqui no nosso estúdio e por videochamada é outubro rosa, a importância da alimentação para prevenir o câncer de mama. Quem conversa com a gente sobre esse assunto, como eu já citei, por videochamada, é a nutricionista Andressa Ferro. Andressa, muito bom dia. Obrigada pela sua participação e disponibilidade aqui com a gente do Gazeta News, edição da manhã nesta sexta-feira. Quer dizer, então, que alimentação e câncer de mama andam aí de mãos dadas, vamos falar assim? Muito obrigada pelo convite. É tão importante nessa época que a gente começa realmente a realçar cada vez mais a importância. E não tenho dúvidas que não só a alimentação, mas o nosso estilo de vida como um todo, ele impacta muito, tanto na prevenção, quanto também no favorecimento para o desenvolvimento do câncer de mama. Muito bem. Eu queria que a gente pudesse agora trazer para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, de que forma é que a gente pode se prevenir através da nossa alimentação. Tem comidas que a gente pode evitar e que assim, também, consequentemente, a gente consiga, de alguma forma, prevenir o câncer de mama? Esse estresse ali na nossa célula e pode vir a desenvolver um câncer. E quais que são esses alimentos? São principalmente aqueles alimentos que a gente chama de antioxidantes, né? Que eles vão combater a esses radicais livres ali no nosso corpo. Porque quanto mais esses radicais livres, mais a gente está suscetível a um dano na nossa célula. E quem tem esse favorecimento genético, acaba sendo um pouco mais favorecido, né? Então, onde a gente tem esses antioxidantes? Frutas, verduras, legumes, os alimentos minimamente processados e mais in natura possível. As raízes, por exemplo, já que aqui no Nordeste a gente é rico, né? Nesse grupamento ali de alimentos, esses tubérculos. Então, assim, a gente consumir pelo menos três porções de frutas, verduras e legumes ao dia é ideal para a gente dar uma quantidade de antioxidantes ali para o nosso corpo ter uma... E o estilo de vida como um todo e a alimentação como um todo, ela vai melhorar na regulação hormonal desse estrogênio. Então, evitar o consumo de álcool excessivo, que não é bacana, certo? O tabagismo, evitar as frituras, evitar o açúcar refinado, tá? Então, todos esses alimentos, eles acabam impactando numa regulação hormonal e também sendo alimentos que têm potencial de gerar mais radical livre. Certo. E, Andressa, né? Assim, já existem estudos científicos que comprovam essas informações, né? Que embasam, de fato, essas informações? Com certeza. Hoje, o que mais tem são estudos científicos randomizados também, né? Que são estudos ali que eles vão pegar estudos, eles fazem análise de vários estudos que eles comprovam, né? Que os antioxidantes presentes ali nas frutas, verduras, legumes, eles combatem, né? Ali as células, o potencial, né? O estresse oxidativo como um todo, isso indiretamente vai impactar no câncer. E aí, falando até de estresse oxidativo, Os estudos, eles trazem que as antocianinas, que são aquelas frutas, verduras, legumes de pigmentação, cor vermelha, rosa, roxo, elas, inclusive, têm esse potencial muito mais ativo, né? De ser um potente antioxidante. Então, inclusive, eles conseguem direcionar a gente, ainda mais especificamente sobre a pigmentação do alimento, né? Que a gente vai encontrar mais potencial antioxidante. Que interessante. E em relação ao controle do peso corporal, né? A obesidade, ela também acaba sendo um fator de risco para o câncer de mama? Com certeza. Porque a obesidade, na verdade, ela é um sintoma, né? Ela é uma doença, tá? Então, o sobrepeso de obesidade, ele é uma doença. E esse excesso de peso, ele é um sintoma, acometido também por essa doença. Mas se a gente vai olhar para esse indivíduo, ele tem um estilo de vida que ele está desregulado. Então, muitas vezes, a saúde mental está impactada no comer emocional. Muitas vezes, a questão hormonal também está alterada, né? Por isso que a gente também tem compulsão alimentar. Porque o hormônio, ele também vai impactando ali. Fora o padrão alimentar, que muitas vezes não é um padrão alimentar saudável. Assim como o sedentarismo e o sono. O impacto no sono. E todos esses fatores, né? Quando luta tudo, são fatores que não contribuem para a gente ter um corpo saudável e a gente prevenir, por exemplo, com câncer. E aí, se esse indivíduo, se essa mulher já nasce com uma predisposição genética herdada, né? De família a esse câncer. O ambiente é obesogênico? Envolvendo todos esses fatores que eu falei? Com certeza, isso é um potencial gatilho muito maior do que se essa mulher fosse saudável. Certo. De que forma, então, é que a gente pode prevenir a obesidade? Realmente, ali, cuidando da nossa alimentação, fazendo atividade física, também é algo que está sempre junto, né? Quando a gente fala de uma alimentação equilibrada, saudável. É a atividade física. É, a prevenção da obesidade, ela está realmente no estilo de vida como um todo. Então, a gente pensar na nossa alimentação, a gente pensar no adequado e, principalmente, enquanto mulher, a gente também olhar para o nosso eixo hormonal. Que isso, realmente, é bastante evidenciado. Porém, a gente também tem que lembrar que não só a prevenção, como o tratamento da obesidade, também está muito correlacionado com a nossa saúde emocional, né? Com a nossa saúde mental. Porque as crenças que a gente traz perante o alimento, que a gente nutre, né? Ali ao longo da nossa vida, eles podem contribuir para que essa obesidade, né? Esse sobrepeso do indivíduo. Isso que muitas vezes se fala em tratamento multidisciplinar, né, Andressa? Realmente, quando vai fazer o tratamento, principalmente da obesidade, por conta dessas questões que você até citou em relação à saúde mental. Porque, realmente, é algo que mexe bastante, né, com as pessoas. Então, as nossas ações, elas têm da forma como a gente pensa. Eu sempre falo que a nutrição não é só o alimento, mas é o que a gente pensa, o como a gente age, o que a gente come. Então, quando a gente quer realmente prevenir ou tratar a obesidade, a gente tem que entender como que está esse sistema de prensa, como que está essa relação com a comida. E também, além de trabalhar ali no estilo de vida como um todo, a gente também dá espaço, né, através de equipar, para que a gente olhe para a mente desse indivíduo e a gente faça um cuidado ali como um todo. E, de fato, ele evolua. Para a gente, então, fechar aqui esse nosso momento, né, acredito que a mensagem, ela foi passada muito bem. O que a gente poderia resumir em relação à alimentação, outubro rosa e a prevenção do câncer de mama? Se cuidem, né, eu acho que o que eu poderia falar acima de qualquer coisa é se cuidem e olhem para você como um todo. Então, olhem para a sua saúde mental, olhem para o seu estilo de vida, né, olhem para o alimento de vocês, sabendo que o alimento que a gente come não está relacionado só com a estética que a gente vai ter. E sim, com a nossa saúde de forma integral. Então, o autocuidado é uma forma que a gente tem de veículo, que é o nosso corpo, para a gente passar nessa vida da melhor maneira possível. E o nosso corpo, ele dá sempre sinais. Então, cuidem e olhem para o estilo de vida de vocês dessa maneira, né, porque isso realmente já vai significar muita coisa. Minimamente processado, mais in natura possível, com certeza vocês estão no caminho bom. Muito obrigada, Andressa, pela sua participação aqui junto com a gente. Dessa vez, sua videocamada, muito obrigada mesmo, acabou fazendo um encaixe ali na sua agenda, mas conseguiu passar muito bem a mensagem dessa campanha incrível durante esse mês todo que está acontecendo. E durante esse mês traz mais visibilidade, porém, durante todo o ano que a gente deve, é claro, ficar atento, né, à prevenção ou ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Obrigada, viu, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Muito bem, então a mensagem já foi passada.